Itamar Rocha, vai lá! Beleza! O povo que estava ali na boa Não era pouca pessoa, mas depois tudo acabou O avião veio voando sem sentido O povo desprevenido com a toa e desabou O avião veio voando sem sentido O povo desprevenido com a toa e desabou Vamos dançar o chote, chote da união A paz para o mundo que acaba a confusão Vamos dançar o chote, chote da união A paz para o mundo que acaba a confusão De coração, chote da união Eu peço para o irmão, o lixeiro e o doutor Perante a Deus todo mundo é igual A guerra só faz mal, destrói o que conquistou Perante a Deus todo mundo é igual A guerra só faz mal, destrói o que conquistou Vamos dançar o chote, chote da união A paz para o mundo que acaba a confusão Aquele povo que estava ali na boa Não era pouca pessoa, mas depois tudo acabou O avião veio voando sem sentido O povo desprevenido com a toa e desabou O povo desprevenido com a toa e desabou Vamos dançar o chote, chote da união A paz para o mundo que acaba a confusão Vamos dançar o chote, chote da união A paz para o mundo que acaba a confusão De coração, chote da união Eu peço para o irmão, o lixeiro e o doutor Perante a Deus todo mundo é igual A guerra só faz mal, destrói o que conquistou Perante a Deus todo mundo é igual A guerra só faz mal, destrói o que conquistou Vamos dançar o chote, chote da união A paz para o mundo que acaba a confusão Vamos dançar o chote, chote da união A paz para o mundo que acaba a confusão Vamos dançar o chote, chote da união A paz para o mundo que acaba a confusão Vamos dançar o chote, chote da união A paz para o mundo que acaba a confusão Vamos dançar o chote, chote da união A paz para o mundo que acaba a confusão Pucas de Alencar, botando pra quebrar Você não vai conseguir ficar parado Epa, vem aqui o shot É o shot da União Então essa é boa para o Ano Novo Natal É a União, né? Fazer as pazes Os amigos, as pessoas Todo mundo na União Todo mundo junto Só você que está sozinho Solteirão Tem coragem? Fica quieto aí, brinquedo Fica quieto aí, sabe de nada Vem pra cá E aí, tudo bem, Itamar? Tudo jóia? Rapaz, tudo bom demais Tudo tranquilo? O trem está bom demais E está trabalhando na música Bastante, viu? É, opa, isso é bom Beleza Deixa aqui o telefone aqui, ó Não liga aquilo ali Fica aí Telefone e contrato aqui, ó Telefone para contrato e contrato para... Aqui, aqui, aqui Olha, 952-26-6145 Está marrocha, diretamente de Minas Gerais, não é isso? É Minas Gerais para... Mas agora você está aqui Está em São Paulo, né? Beleza! Valeu! É grande, Itamar! Lucas Galencar, botando para quebrar Você não vai conseguir ficar parado